Hoje é quarta-feira, esse 19 de junho, aqui na Rua Rio dos Santos chegando, estamos. Diga-se que agora que acontece a feira da madrugada, que literalmente de madrugada vai terminando. E agora vai se iniciando a feirinha do dia, ou a feirinha que se começa agora, nesse momento. Agora é 6 horas e 47 minutos, pode ver que as bancas estão fechadas ainda, ou desmontadas ainda, né? Nesse horário elas estão prestes a montar, tá vendo? Uma desmontando, outras montando. E essa é a rotina dessa quarta-feira, dia 19 de junho. Essa é a esquerda da Rua João Teodoro, vamos entrando aqui a João Teodoro, com a Rua Rodrigo dos Santos que segue. E a João Teodoro, a esquerda que é aqui, entramos. Aqui a nossa direita é o Shopping VHT, aqui a nossa frente, o Shopping Total, ele que nos permite uma vaga. Esse é o Shopping Total, a calçada do Shopping Total. Mais aqui a frente, o Shopping Neumau. Aqui a direita, a Rua Tirce, exatamente. A Rua dos Shoppes Valtier, Valtier Premium, o Shopping Tupan, o Shopping Carendé, o Shopping Tirce e o Shopping Pagé. Isso aí.